A GNR desmantelou uma rede que se dedicava ao furto de veículos no estrangeiro. Um homem de 69 anos foi detido e outros 5 foram identificados. Um homem de 69 anos foi detido por estar envolvido num processo de furto de veículos de matrícula estrangeira nas zonas centro e norte do país. O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Viseu identificou ainda 5 pessoas com idades compreendidas entre os 35 e os 56 anos. A investigação começou no passado mês de março. As autoridades investigaram a possível existência de um esquema com origem em França e na Suíça onde as viaturas são furtadas ou dados como veículos furtados de alta cilindrada. Essas viaturas são depois transportadas para o nosso país, onde são rececionadas e desmanteladas para depois serem vendidas em peças ou vendidos com outras matrículas que configuram os crimes de furto qualificado, burla a seguros, recetação, falsificação e fraude fiscal. As autoridades se vetuaram 259 buscas com vista ao desmantelamento desta rede de furto de veículos. Dentre destas buscas, 7 foram domiciliárias. As restantes ocorreram em oficinas e em locais onde os visados possuíam os veículos parqueados. A operação da GNR ocorreu nos concelhos de São Pedro do Sul, Viseu, Mangualde, Sernancelhe, Vagos, Vila Nova de Famalicão, Celurico do Basto e Ceia. O indivíduo detido estava na posse de armas proibidas, sendo que a GNR apreendeu nesta operação 14 veículos de alta cilindrada, duas caçaderas, 47 cartuchos, uma pistola de alarme, uma pressão de ar, dois bastões extensíveis, um gás pimenta, várias matrículas associadas a veículos roubados, documentação vária, oito catalisadores, três telemóveis e diverso material informático. O caso está agora nas mãos do Tribunal Judicial de Viseu, que deve ouvir os arguidos. A operação da GNR contou com o reforço de outras valências, quer do Comando Territorial de Viseu, mas também da Aveiro, Braga e da Guarda.